Na noite de segunda-feira, 13 de junho de 2022, foi realizada a 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, os parlamentares realizaram indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram estes passos foram Cristiana Pereira, Divino Rosa, Marcos Martins, Luiz Carlos Barbosa, Carlos Eduardo Girardello, Delaine Cristina Leite e o vereador Wilson Pereira. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h, na Câmara Municipal de Vereadores do Município. Participe e acompanhe o trabalho do senhor.